Por marcas do passado Eu peço o teu perdão Cheguei o sorridão Eu sei que está a ver Agora eu já vi O quanto era feliz Que o meu amor De novo eu peço Eu sei que não mereço Mas bom, por favor Hoje eu confesso Eu cello eu clube Muito bem Tchau, tchau.